Meu amor, hoje diante de Deus e de todos aqui presentes, quero expressar a imensidão do meu amor por você e o profundo agradecimento que tenho em meu coração por cada momento que compartilhamos juntos. Estamos aqui nessa reunião solene, nesse culto, para acima de tudo celebrar a Deus, reconhecendo a grandeza dEle, a soberania absoluta dEle. É propósito de Deus que o homem deixe pai e mãe e se une a sua esposa e se torne uma só carne. Então é um mandamento que nós estamos cumprindo de Deus nesse momento. Meu amor, eu prometo te amar. Prometo-lhe amar como Cristo amou a igreja, com amor sacrificial, hoje, amanhã e para sempre. Eu te amo. Eu te amo e te amarei eternamente. Te amarei distante e quando distante for, contarei as horas para te ver. Meu primeiro amor, minha primeira paixão e meu primeiro beijo. Mal posso esperar pelo que Deus tem para nós e pela presença dEle em nós. E não se esqueça da nossa promessa. Será nós dois para sempre até que o amor venha nos buscar. Música 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 Música